Se eu ligo a TV, tem bunda mexendo Se eu ligo o rádio, tem grazi batendo No baile da gaiola, tem bunda mexendo No som automotivo, tem grazi batendo É grazi que bate, é bunda que treme Se eu ligo a TV, tem bunda mexendo Se eu ligo o rádio, tem grazi batendo No baile da gaiola, tem bunda mexendo No som automotivo, tem grazi batendo É grazi que bate, é bunda que treme 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 A CIDADE NO BRASIL